Música E sejam todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal e hoje aqui de fora é o Simulator 22 galera e estamos iniciando o nosso episódio 34 aqui da nossa série galera aqui da Fazenda Ponto e Funda e moçada Hoje é o grande dia da nossa fazenda né, dia de a gente estar iniciando os plantios aqui galera, dia de estar iniciando o plantio da nossa soja beleza? Gurizada, já chega deixando aquele likezão, já chega se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito, olha aí ó, dia de iniciar o plantio da soja e do nosso feijão beleza gurizada? Bom, vamos que vamos então para mais um episódio top aqui da nossa série para vocês, mas o objetivo do nosso episódio de hoje, como vocês já puderam ver no título galera, é estar comprando o nosso novo trator né, o nosso Massa 299 E a nossa nova plantadeira também, bom, mas para isso primeiro a gente vai estar aqui galera, colocando o 80 a 30 a plantar também, tá? Porque daí assim ó, já facilita o serviço né, já vai adiantando aqui até que a gente vai lá buscar o nosso novo trator, beleza? No episódio de ontem galera, a gente terminou de fazer os testes com a John Giresse 440 né, pois é galera, os caras vieram, buscaram ela Ó, o trator tá abastecido e eu indo abastecido o trator, ei galera Os caras vieram gurizada, levaram ela já, embora né, então assim ó, tá finalizado os testes na S440 E assim ó, no meu ponto de vista né, vale a pena muito estar comprando ela, vocês inscritos também aprovaram a compra dela aqui para a fazenda E fiquei bem feliz aí, por vocês terem gostado da colhedeira, beleza gurizada? Muito obrigado, e sim bora hein, terçou né moçada, quase metade da semana já de volta, tu é doido Temana passa voando demais né galera Bom, mas vamos que vamos né, já vai deixando aquele likezão, gurizada, hashtag MF, tá? Primeiro vamos abastecer as plantadeiras aqui galera, abastecer essa aqui, porque daí facilita a vida né, até que a gente vai lá buscar a outra Beleza Bora, pegar aqui o nosso Mercedes Comprei uns bags de semente galera, e de adubo, mas o que acontece, a metade desses bags aqui da frente São todos vazios Tá, são todos com bem pouca semente galera, bem pouca semente, pouco adubo São os bags bem vazios, podemos dizer assim tá Deixa eu esticar mais o braço aqui do muque Aí ó Bom, só vai pra plantar feijão né galera Adubo A gente vai plantar feijão nesse campo aqui gurizada Porque daí no outro campo a gente planta Soja que é o campo maior né Vocês inscritos não tá estranhando, é reto, tá colocando adubo no lugar de semente Pois é galera, essa plantadeira é invertida, beleza É, ela é meio invertidinha aí a questão de onde coloca as coisas tá Olha esse bag aqui galera, ó, 98 litros só Pensa, é muita pouca coisa né Pois é, eles estavam ali no silo, aí eu peguei e disse, ah não, vamos tirar eles aí né Porque senão depois gurizada, fica Tudo Tudo Em meio a viagem Em meio a viagem que eu digo galera Tudo um restinho ó né Nem exemplo, esse tem bastante, esse tá cheio Aqui vamos gurizada Bom, beleza Plantadeira carregada Acho que não preciso largar mais É, talvez um pouco mais de adubo né Poderia ter largado Selecionar aqui o feijão Beleza Deixa eu Ver aqui gurizada Tá, mais ou menos Já lembrei Onde que eu tenho que colocar ele pra ele ir trabalhando Deixa eu dar uma olhada aqui de volta Não era mais pra trás Mas eu vou colocar ele e rachar o campo aqui no meio gurizada Que daí vai facilitar até pro carinha trabalhar né Acho que mais ou menos aqui assim ó Beleza O carinha vai plantando ali o nosso feijão E eu vou lá na loja agora buscar O nosso novo tratorzão aqui pra fazer Claro Tem também galera a questão aí do empréstimo Não sei se a gente vai ter que pegar empréstimo Creio eu que não Eu esperaria que não precisasse Mas não sei é Eu acho que vai faltar um pouco de grana gurizada Os tratores são caros né Bom Vamos aqui vamos Galera lembrando a você inscrito Se você ainda não segue nós lá no Tiki Teco lá Segue nós Reagamer lá Vamos chegar os dois mil seguidores lá também E também seguem nós galera lá na roxinha Tem live também lá no segundo canal Se inscrevam Então moçada tem uma infinidade de lugares Pra vocês estarem seguindo nós hein Bom Tratorzão Nesse naipi gurizada Beleza Sem GPS Porque daí a gente usa aquele outro lá Beleza 709 mil hein Nossa senhora E a plantadeira da Meridia custa quanto mesmo? Pera aí Deixa eu ver ela aqui galera A plantadeira Tá custando em torno aí de 320 mil galera Então vamos pegar 220 mil de empréstimo Beleza Objetivo Pagar Na próxima safra Beleza Deixa eu mostrar pra você aí de volta Temos dever no 912 mil tá Beleza galera Barbaridade né A gente vai ter que pegar o empréstimo Pra comprar a colhedeira Será? A ideia é financiar a colhedeira também galera E ir pagando aos pouquinhos né O que vocês acham? Será que vale a pena ou melhor não gurizada? Eu acho que é bom financiar de uma vez A colhedeira também né A S440 Porque daí O que que acontece? Com esse mesmo empréstimo A gente já vai pagando né Aí a gente pode ir pagando por safra galera Tipo 500 mil por safra Porque é mais ou menos o que a gente tira né A gente tira até mais por safra Então seria bem interessante né Bruto demais né gurizada Olha aí Bem do jeitinho que a gente tinha comprado tá Que realmente era o jeitinho que Era pra comprar o trator beleza Tudo bonitinho aqui Tudo bonito Muito bonitinho né Tem um Eu acho que é o mesmo que o cara fala Muito bonitinho né Pois é gurizada Tá tudo muito bonitinho aqui Esse trator hein Lembrando né galera A gente já testou esse trator né Aí na Na série Pra vocês inscritos aí Que acompanham a série a mais dias né A gente já Trabalhou com ele né Então Ele vai Suportar aí Puxar bem de boas A plantadeira Né e tal Bem sossegado Muito feliz Muito feliz gurizada com a compra da nossa plantadeira nova hein Porque se a gente for parar pra pensar Gurizada Temos evoluindo né Isso é bom Isso é bom pra fazenda Pro canal Também né Se inscreva aí né galera Vamos em busca do nosso 52 mil inscritos hein Temos quase lá Ou ainda não Falta né Falta aí uns 800 né Quase no dia que eu tô gravando esse episódio pra vocês Mas nada impossível né Fé no papai do céu Que a gente vai chegar gurizada Então assim ó Não custa nada você inscrito deixar o like Já que você se inscreveu aqui né Pra acompanhar o nosso canal Porque o teu like galera Vai influenciar Muitos novos inscritos Sabe Vocês vão dizer Como assim Pois é galera O teu like Faz com que o youtube notifique né Tipo mande né Recomende Melhor dizendo O nosso canal Pra mais youtube Pra mais gente conhecer Vamos supor Você inscrito pode ter se inscrevido no nosso canal Simplesmente Vamos supor Tu entrou no youtube E apareceu um vídeo meu O youtube sugeriu um vídeo nosso né Mesma coisa que pode acontecer Com um novo inscrito aqui do canal galera Ele vai entrar E o youtube vai Sugerir pra ele Em qualquer vídeo nosso E ele vai se inscrever Pelo teu like praticamente Entendeu Então É vocês inscritos Que Fazem o canal Praticamente Grisando Tá Bora abastecer Mostrado Tá Tá Bem que a plantadeira podia se abrir a tampa ali né Tá Bom Ela não vai abrir galera Tem que ir aqui no trator de volta Tá Deixa eu só dar uma erguida Uma erguidinha Uma erguidinha Amazada Tá Agora eu vou colocar uma semente né A caixa A caixa de semente Poderia abrir pelo menos né Pelo menos a caixa de semente Pra facilitar a nossa vida É Tem umas que não abre galera Umas plantadeira que não abre Daí eu tenho que ir no trator mesmo Não tem o que fazer Deixa eu ver quanto que tá Amacei Bom Semente encheu galera A adubo Ficou 70% Então não vou colocar mais Beleza Tá bom assim Mas credo gurizada Tô falando vocês Vivendo e aprendendo A mexer nesse mukzão aí né Bom Esse trator aqui A gente planta na B né Sempre na caixa B E 3 né É B3 Eu vou deixar um espaço galera Agora aqui ó Vou plantar mais ou menos Aqui assim ó Pra baixo Aí eu vou deixar esse espaço Pra cima Por quê? Por caso que Quando a gente for a bacia plantadeira Daí Já tem né Ali o espaço Pra não passar por cima Galera Bom Tratorzão Ah eu não Galera o que acontece Eu Reinstalei o farm né Eu esqueci de ativar aqui As marchas Pra trocar Perdeu Então vai ter que ir assim mesmo hoje Ele tá plantando na B4 aí Mais ou menos Onde a gente tinha planejado Beleza Aí eu deixo esse espaço ali Rendo o caminhão galera Porque daí a gente sempre vem Com o trator e a plantadeira ali né Pra não passar por cima do plantado Já que tem uma galera Que não gosta né Mas agora eu vou passar aqui né Não adiantou muita coisa né Não adiantou não querer passar Por cima do plantado Por um lado Mas passou pelo outro Daí né Vai entender É que essa lavoura tem que plantar Desse jeito galera Não tem como plantar diferente Só se tu plantar rodeando né Mas daí o funcionário não ajuda Tá beleza Pera aí galera Esse funcionário aqui ficou bugado Ele não troca a marcha O funcionário Vocês viram ele planta 7 Ele não troca a marcha Ai 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 Esse funcionário desse Parmigizão aí Estão tendo que aprender A dirigir Um 8030 Gurizada Tá não tô dizendo Que eu sou profissional Também né Mas só que O carinha não troca a marcha Certo lá gurizada Ele não trocando A marcha certo Não tem como ele plantar né Mais ligeiro Planta 7 Caio meu moçado Plantadeira nova Tratorzão novo Muitos vão dizer Ah Maria Mas é uma ceizão Só Mas é um baita De um tratorzão Ceizão brut Muito brutânico Né gurizada Muito brutânico né gurizada Muitos vão dizer Muitos vão dizer Muitos vão dizer Vamos que vamos né gurizada Fiquei um pouquinho Sem falar aqui Mas pra vocês inscritos Aproveitarem o som Dessa belezura O som desse monstro Chamado Mossa e ferram É gurizada O bicho é bruto né Eu tenho o que dizer Muitos vão dizer o 80 30 sofre para plantar galera mas planta né ele sofre para plantar mas planta como vocês percebem ele vai tipo a 76 por hora com vocês podem ver em baixo sabe vocês estão enxergando as letrinhas ali galera ó tem ali ó 15 kph seria 15 km por hora né rolau tá marcando 6 trabalho 15 pois é a velocidade que o 80 30 se encontra no momento plantando beleza ele tá lá com fertilizante 59 por cento está lá com feijão né que seria semente 92 a gente tá ali ó com fertilizante 48 semente 79 agora diesel 92 é engraçado que extradora parece o diesel ali né na verdade empresaria ele apareceu diesel ali embaixo da semente ali do lado do velocímetro galera sabe a esquerda do velocímetro só a barrinha verdinha lá tava bom não é mas nós vamos fazer o que né paciência e peraí a galera e o carinha trolou nós em plantou feijão no outro campo grisada também rá é sacanagem ai 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 meus guris do céu eu tenho beleza né já que ele plantou vamos plantar em todos os campos agora o que coisa grisada e agora não adianta Provavelmente vai ficar cheio de falha ali, né? Se a gente for querer plantar soja por cima Então fizemos uma mega safra de feijão Não tem o que fazer agora Mas que sem problema também, gurizada, né? Não tem... Não faz muita importância, né? Plantar todo feijão, todo soja também Fizemos uma mega safra de feijão aí Feijão também é bem valioso Vai dar bastante grana com essa safra de feijão Então, então tá de boas, beleza? Nem vamos esquentar a cabeçola Beleza Outro atorizão GPS aqui do outro lado Outro atorizão Bom, senhora, galera, agora que eu olhei ali, 22 minutos já da gravação, hein? Tá doido Bom, mas galera Quero agradecer a todos vocês que assistiram até aqui o episódio Quero agradecer aí a quem deixou o likezão, beleza? Muito obrigado a todos vocês que compareceram Assistir mais um videozão Comentem aí o que vocês acharam do MFzão Beleza? E é isso, moçada Fechou? Então, um forte abraço a todos vocês inscritos Fiquem todos com Deus É nóis, aleu Falou, galera